Ontem nós falamos, inclusive, sobre defesa civil, a operação verão que começou em todo o estado de São Paulo e algumas cidades que vêm sendo equipadas recebendo viaturas e outros equipamentos da defesa civil. Franca foi uma delas e esses equipamentos foram entregues, uma nova viatura 4x4 e um conjunto de equipamentos para ações da defesa civil. Entre eles estão dois geradores, dois tanques, cinco motosserras, uma dúzia de holofotes, três megafones e uma barraca desmontável. Esse é mais um investimento de grande importância que vai proporcionar melhores condições de trabalho para as equipes que atuam em situações emergenciais. Recentemente também foram feitas capacitações com membros da defesa civil, integrantes da guarda municipal, da própria prefeitura e outros segmentos ligados à segurança, participando de um curso preventivo com conteúdo focado nas orientações gerais para as ações de campo antes, durante e posterior às situações. É claro que a gente não quer que nenhum tipo de situação aconteça e que exija a intervenção da defesa civil. Mas se acontecer, é extremamente importante que se tenha os equipamentos e a estrutura para dar o suporte, principalmente na preservação de vidas.